No vídeo de hoje vamos relembrar casais famosos que se separaram após muitos anos juntos. Seja muito bem-vindo ao canal Te Atualizando. Já deixe seu like, ele é muito importante e nos motiva a continuar produzindo mais e mais vídeos. Se ainda não é inscrito no canal inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos de curiosidades do mundo dos famosos. Bora lá pro vídeo! Os cantores Lexa e MC Guimê anunciaram o fim do casamento após sete anos juntos. Os dois se casaram em maio de 2018, na Catedral da Sé, em São Paulo, sob o comando do padre Fábio de Mello. Eles começaram a namorar em 2015. Os influenciadores Carlinhos Maia e Lucas Guimarães anunciaram a separação em um post no Instagram. Eles estavam juntos há 13 anos. O casamento foi oficializado em 2019 em uma cerimônia luxuosa às margens do Rio São Francisco. Tom Brad e Gisele Bündchen se conheceram em 2006 e casaram em 2009. A modelo e o jogador de futebol norte-americano ficaram mais de 13 anos casados. Juntos tiveram dois filhos, Vivian, de 9 anos, e Benjamin, de 12 anos. Fátima Bernardes e William Bonner, que formaram um dos casais mais queridos do telejornalismo, anunciaram a separação após 26 anos de casamento. Eles se conheceram em 1989 e casaram em 1990. Ao longo de tantos anos, construíram uma família. Tiveram após uma inseminação artificial os trigêmeos Laura, Vinícius e Beatriz. Hoje estão com 25 anos. Atualmente Bonner é casado com Natasha Dantas e Fátima Namoro com o deputado Túlio Gadeira. Zezé de Camargo e Zilu foram casados por 32 anos, e em 2014 anunciaram separação. Juntos tiveram três filhos. A cantora Vanessa Camargo de 39 anos, Camila Camargo de 37 anos e Igor Camargo de 28 anos. Zezé atualmente é casado com a musa Fitness Graciele Lacerda e Zilu namora o empresário Antônio Casa Grande. Cláudia Raya e Edson Celulare casaram em 1994, foram casados durante 17 anos, e 2010 anunciaram a separação. Juntos tem dois filhos, Enzo Celulare, de 25 anos, e Sofia Raya, de 19. Atualmente Edson está casado com Karine Hoepke e Cláudia casada com ator e dançarino Jarbas Melo. Julia Lemertz e Alexandre Borges. Os dois se casaram no mesmo ano em que viveram um par romântico em uma novela, em 1993, e em 2015 anunciaram separação após 22 anos de união. Tiveram um filho, o Miguel de 22 anos de idade. Cláudia Abreu se separou do cineasta José Henrique Fonseca após 25 anos. Os dois assumiram o relacionamento em 1997. A artista teve quatro filhos com o roteirista, Maria, de 21 anos, Felipa, de 15, Joaquim, de 12, e Pedro, de 10 anos de idade. Helena Fernandes e José Alvarenga casaram em 1998 e se separam em 2022, após 22 anos de casados. Juntos tem dois filhos, Antônio de 20 anos e Lucas de 18 anos de idade. Chico Buarque e Marieta Severo começaram a namorar em 1966 e após 33 anos de casamento se separaram em 1999. Tiveram três filhos, Silvia de 53 anos, Helena de 52 e Luísa de 47 anos. Atualmente, ele é casado com Carol Pronir, enquanto Marieta é casada com o diretor Aderbal Freire e filho. Chegamos ao fim de mais um vídeo do canal te atualizando. Assista outros vídeos do nosso canal. Beijão e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho